E então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e estamos de volta pra mais um vídeo de Speedrun de Mega Man. Vi que vocês curtiram muito o vídeo dos melhores momentos da Run de Mega Man 8 aqui no canal e o feedback deu sinal verde pra gente poder continuar com essa série. Pra hoje iremos trazer os melhores momentos da Run de Mega Man 1 que realizamos há um tempinho atrás lá na Twitch. Os participantes dessa vez foram o Zachiel, o Laranjoge e novamente o Aimegex. Todos eles terão suas perspectivas sendo mostradas aqui nesse vídeo, com exceção do Laranjoge que infelizmente teve problemas com sua gravação. As regras dessa vez consistiam em cinco delas. Primeiro, poderíamos utilizar as fraquezas dos chefes na hora de enfrentá-los. Segundo, deveríamos utilizar apenas o Buster na maior parte do tempo nas fases usando poucas vezes as armas dos chefes. Por exemplo, poderíamos usar às vezes a arma do Iceman pra congelar os inimigos e abrir caminho com as armas do Gutsman e Elecman. Terceiro, como todos estavam usando a versão da Legacy Collection, não poderíamos utilizar o botão de retroceder. Ou seja, morreu, morreu. Quarto, era permitido usar o bug do Select pelo menos uma vez. Usando mais de uma, o participante era desclassificado. E por último, o Magnet só poderia ser usado em apenas três fases da preferência do jogador. Mesmo se ele desse Game Over na fase de sua opção, ele poderia usá-lo novamente. A parte obrigatória da fortaleza do Dr. Wily não contava. Só que assim, mesmo dizendo todas essas regras, eu preciso dizer uma coisinha que me aconteceu por aqui. Caso vocês não saibam, mas a maioria dos jogos que tenho no meu PC são jogados através do controle, que inclusive utilizei pra essa speedrun de Mega Man 1. O que eu só não sabia é que ele seria meu principal inimigo pra esse dia. Pois ele simplesmente decidiu virar o demônio do dia pro outro. Tudo começando através de um drift que me fazia ir pro lado direito sem parar, trocar as teclas do meu teclado sem eu querer, tirar print da tela sem eu querer, fechar os meus jogos sem eu querer, parar de funcionar de uma hora pra outra, e o pior, desligar o meu computador. O que me obrigou a jogar a run de Mega Man 1 pelas setinhas do teclado. Coisa que fazia tempos de eu não estar nada familiarizado. Então, ao fim dessa speedrun, eu fiz uma coisinha bem carinhosa com o meu controle. Eu detonei ele até não sobrar nenhum traço de vida existente no seu sistema. Não sei o que deu nele, mas boa coisa não vem por aí. E pra piorar, eu não sabia que na Legacy Collection dava pra eu alterar as teclas de gameplay de minha preferência. Então se preparem, pois essa minha jogatina foi a mais chimpicada que eu tive na minha vida toda. Ainda mais levando em conta que o primeiro Mega Man também é um jogo ruim pra cacete. Espero que curtam. Enfim, podemos começar então? Vamos, vamos nessa. Tá, tá todo mundo no... Peraí, peraí, eu ainda nem entrei no jogo. Cacete, meu Deus. Calma. O cara não abriu o jogo ainda? Eu não abri, eu tô na tela de coisa do programa de stream ainda, ouço. E se a luz cair? Mano, isso é muito... Mano, sabe o pior? Porque deixa a minha internet cair, mano. Porque ela é bem ruim aqui. Família, e se o meteoro cair na minha casa? Eu ganho automático da minha? 3, 2, 1, 4, 3, 2, 2. Peraí, eu parti e start. Meu Deus, meu computador não tá indo. Meu Deus do céu, foi. Eu já comecei já. Não tô vendo mais os comentários, tá? Não tô vendo mais os comentários. Eu tô vendo. Já comecei levando dano, beleza. Ué, por que o meu jogo tá indo pra direita sozinho? Começou bem já. Começamos, começamos. Eu tô jogando com isso, mano. É tudo isso. Eu não. Caciumba. Pareceu o maluco verde. Apareceu o maluco verde. Ah, mano. É o zorinho, mano. É o zorinho esse daí. Nossa, vocês começaram por qual de... Por qual jogo? Eu comecei pelo Gutsme. Eu comecei a jogar Mega Man 6, cara. E você? Mega Man 9. Eu tô jogando Mega Man 9. Beleza. Você é masoquista? Ah, não. Eu fazia deslida. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Eu não sei porquê, mas o jogo tá me dando a sorte do caramba. Eu já ganhei uma vida. Eu não comecei tanto tempo. Eu não perdi nenhuma vida. Eu perdi a vida. Eu tô triste. É de uma escada. Os quantos quatro não sorte? É, irmão. Cheguei no Gutsme. Cheguei no Gutsme. Eu tava intimidado pelo Zatiel, porque o maluco simplesmente zerou o jogo em meia hora lá no Twitter. É, cheguei no Gutsme. Eu não vou ter a sorte do mundo, né? Eu não vou ter essa sorte aqui, não. Nossa, obrigado. Ah, tá fazendo muito. Pá... Ô meu controle, caralho! Peraí, peraí. Ô, gente, peraí. Peraí. Tá dando... Tá dando erro o meu controle. Peraí, reinicia. Vai ter que reiniciar. Ah, mano. Não, não. Pera, pera. Tá ruim. Meu controle tá dando... Ah, velho! Não, calma. Meu controle tá dando pau. Pera, pera. Meu controle tá dando pau. Mano, você... Aí, ó. Olha lá. Eu não tô controlando nada. Reniciem mal. Nossa, eu tava... Eu tava com uma sorte tão desgraçada. E eu... Não, eu já tava no Gutsme. Só faltou um risco pra matar ele. Eu não tinha chegado no primeiro chefe. Cara, eu tava no bomb, velho. Eu tava no bomb. Ah, mano. Vai se ferrar. Essa desgraça de controle, mano. Já começamos a run super bem, galerinha. Porra! Mano, mas aí que é o desafio tryhard de verdade. Ah, pronto. Eu tô andando pra esquerda. O negócio fica colidindo ali. Ah, não é... E não é de hoje que eu também reclamo disso, mano. Peraí, uma perguntinha. Pra jogar no teclado. Como é que é? O Z é pra... É pula? O X ataca? Como é que faz? O X ataca e o Z pula. O X ataca e o Z pula. Dá pra configurar, eu acho. Nossa, mano. Ah, vai se ferrar. Mas dá pra configurar. Mas dá pra configurar. Eu tava o tempo inteiro jogando na maior paz no controle. Vai tomar no... É sempre na hora H. Vai se fuder, mano. Ó, Lady Murphy, bro. Te amo, é amigo. Obrigado, viu, jogo? Vamos lá, vai. De novo, vai. 3, 2, 1... E go! Vai, 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 vai. Dá, velho. Let's fucking go! Quem foi o rápido que clicou no Gutsman é o que vai sair na frente. Já comecei me atrasando de novo. Comecei tomando dano. Porque a vida é injusto. Eu também comecei levando dano no site de parrate. Mano, essa plataforma é meio chata, porque, tipo, se você cai e não faz o pulo na hora certa, você acaba facilhando. Dá slide. Nem tem slide no Mega Man 1, meu filho. Tá bizarro. Vai, vai. Eu vou morrer pro Gutsman. Eu vou morrer pro Gutsman. Não! O bagulho ia sair. Matei. Esse é o lance. Tá, derrotei o Gutsman. Derrotei o Gutsman. Olha lá. Gente, o bruto tá quieto. Ele tá concentrado. Eu tô, eu tô com o centradérrimo, mano. Acho que ele tá chitando. Acho que ele tá chitando. Ele ativou retroceder, hein, guys. Ah, vai dormir aonde? Toma rewind, ó. Não, onde? Eu nem sei onde isso ativa. Ah, pá, não sabe. Tava usando tempo. Tava usando pra treinar, né? Vai dar, mano. O pior é que jogar no teclado é uma questão de adaptação mesmo, mano. Mano, pior que eles falam aqui. Falam que no teclado é mais responsivo do que o controle. É verdade. Isso é verdade. Só que eu não jogo no teclado porque faz muito barulho. Só por isso. Vamos lá. Vamos lá. Não tem problema acertando o meu controle não, né? Ah, filha da puta, não. Ele tá gravando. Eu perdi o timing. Que merda. Ah, mano, de novo eu lhe vi dando com essa... Ah, qual é? Mano, se eu morrer pro cut-man eu vou ficar... Eu morri pro cut-man. Não, o cara zoou porque eu morri tudo do mundo. Isso foi cá, mano. É o sujo falando mal lavado. É um jegue, um lá atrás do outro, velho. Ô, tô na fortaleza já, tá? Ai, que malícia! Quem tá aí na frente? Eu não sei, porque vocês derrotaram quantos até agora. Eu só derrotei um, só. Eu derrotei só um. Eu derrotei dois. Eu derrotei dois. Indo pra leque, né, agora. Eu tô indo pro guts. Eu tô indo pro guts agora. Toma banho, o cara tá cheatado no turbo, filho. Que turbo, mano? Cheitado no turbo! Você tá usando CPU turbo também, pô? O que você quer falar aí? Aí foi. Olha só que... Ah, é só que... Ah... Ah... Por enquanto, eu tô na liderança. Por enquanto. Oxi! Vocês viram isso? Eu não vi. Ninguém tá vendo por aqui. Ah, não. Não. Ô, gente. Ah, vai tomar banho. O que acabou de acontecer, velho? Nem começou a estar chorando. Mano, eu derrotei o guts, e depois eu retor... Eu resetei a fase. Quer dizer, resetei a boss battle, quer dizer. Nossa, vai. Pronto, eu derrotei meu segundo já. Aí, cara, porque eu tô em último. Você tá em último, Laranja? Eu tô em último, eu derrotei o... O guts vem agora, velho. Ah, filho? Puta... A última pessoa que ficou por último, ficou em primeiro. É, eu queria falar nada. É verdade. É o que o Bruce falou, mano. Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros, né? Pera, vocês derrotaram quantos bons até agora? Eu tô indo pro terceiro já. Batei três já. Ai, meu Deus. O Bruce tá chegando na minha cola, mano. Tá, minha sorte vai acabar no Iceman, eu tenho certeza. Por que você tá jogando praga pra ti mesmo? Ué, não posso. Não posso fazer isso, não? É mais fácil você falar isso pra poder causar o ao contrário, tá ligado? É feito o contrário. Ah, ele tá fazendo a tecnologia reversa com a sorte, mano. Eu quero ver o iMega chegando na fase do Iceman, meu amigo. Nossa, cara, nem me falem, mano. Aquela fase ali, eu sofri no meu vídeo, mano. Não foi pouco, não. Mano, vocês viram isso, velho. Eu vou morrer pro Elekman agora, mano. Tô até vendo. Você já tá nele ali? Já. Cara, todo mundo aqui vai morrer pelo menos uma vez, né, Lec? Daí é fácil. Vai, canalha, pilantra. Vai, tira, cachorra. Cadê ela? Piranha. Vai. Vamos lá. Eu tenho que... Eu tenho que matar... Eu tenho que dar o... Não sei se eu não fui ninja. Eu fui ninja. Matei o Elekman. Mano, essa aqui foi... Mano, essa aqui foi a fase que eu sofri no meu vídeo, mano. Essa aqui... Essa aqui... Meu Deus, eu nem falo nada pra essa fase aqui, mano. E aí, bro. Gostou do... Gostou do controle maculhado? Gostei sim, Nightmare. Gostei bastante, pra falar a real. Eu já tô no Iceman já, meu filho. Eu tô no Elekman, atendo pro meu quarto já. É o seu quarto? É o meu quarto, o Iceman, velho. O meu quarto é o Elekman. O meu quarto é o Elekman. Caraca, eu sei se o Thiago. O Elekman é o único que tá numa rota diferente. Ah, mas dá esses olhos, mano. Os olhos, mano. Os caras tão malucos já, velho. Ih, filha da mãe. Não, não. Olha o jogo que você bota a gente pra jogar. Ai, velho. Eu tô jogando o mesmo jogo que você e seus tanso. E você tava... Você tava moringando na meia hora de live. O Bruno, ele sobe que ia fazer os outros sofrerem também, velho. Tá, aqui não tem jeito. Aqui eu vou usar o Magnetic V. Porque quando eu passei isso aqui, legitimamente, eu não me dei bem. Meu Deus do céu. Quase que eu faço um pulo pra morte. Pra passar isso, você tem um Magnetic, velho. Tá porrando. Ah, mano, eu tô sem nada de vida. Meu Deus do céu, meu coração. Meu Deus do céu. Mano, mano, na moral, velho. Mano, na moral, quem viu a minha visão agora sabe o quanto que eu geliei muito agora, velho. Elecmi, por favor, por favor, vai com calma. Eu tô com zero vida já, mano. Calma. Elecmi, por quê? Por que você me odeia, Elecmi? Na moral, fala aqui pra mim. Vai, vai, fala. Pode falar. Tô maçosa. Tá, matei o Iceman. Caraca, você já tá no teu quinto? Aqui é obrigatório, aqui é obrigatório, aqui é obrigatório, aqui é obrigatório usar o Magnetic. Onde? Naquela parte do Elecmi lá. Qual parte que é obrigatório no Elecmi? Não, aqui é obrigatório, aqui é obrigatório. Pô, qual parte que é obrigatório usar o Magnetic no Elecmi? Na hora que você tá subindo as escadas. Eu não usei, eu não usei. Eu não usei também. Não, é porque, tipo, tem um pulo que você precisa do Magnetic. Ah, o cara não passa. Não, eu tô zoando, eu tô zoando. Mano, eu passei. Mano, literalmente, o Elecmi não precisa usar o Magnetic no Elecmi. Literalmente. Lógico que precisa, mano, vocês estão malucos? Eu passei, eu passei sim. Eu também? Eu tô passando sim também, mano. Tirei um caminho, tem. Isso, isso, ah, velho, ele tá vendo? Ô, Tito, eu mandei o link lá no servidor. Nossa, eu quase morri pro fogo. Filha da puta! Ô, Mega, Mega, da Game Over aí, por favor. Eu não. Eu tô prez na Game Over também, porque eu tô com zero vídeo. Se você quiser, tá tranquilo, viu? Ô, Bruno, fica pulando na fase do Iceman pra resetar o jogo. De verdade. Eu não ganhei nenhum? Não ganhei nenhum. É isso. Resetei a fase. Eu vou morrer, eu vou tentar morrer pelo menos na entrada do Fireman, porque aqui minha vida também é difícil. Ah, não, acertei o pulo. Aqui minha sorte acaba, aqui minha sorte acaba. Eu vou ter que morrer aqui. Para, desgraça. Para, para de... Filha da puta. Eu não tô acertando o pulo, eu não tô acertando o pulo. É, tem me chegando, Raid. Mano. Tá. Cheguei na... Cheguei na... É a mesma tática que eu fiz no meu vídeo, galerinha. Quem viu, viu. Mesma tática que eu fiz no meu vídeo. Só segue. Só fica pulando que nem doido e você... O que, Mega? É o meu último, POMB, hein? Eu tô no POMB agora. É o meu último. Nossa, nossa. O Fireman é o meu último também. O Fireman é o meu último também, tô indo. Desde o visto, eu acho que eu vou pagar a prenda, hein? O Laranjoz e o Bru tá... Tá atrás. Não, meu amigo. Meu amigo. Os últimos não... Ó, não vai ser primeiro. Porque assim, o IMEGA tá difícil. Esse é o negócio que eu garanto. Eu não sei. Eu não garanto tanto assim que... Eu quero... Eu quero deixar uma adenda aqui pra caso, sei lá, algum milagre acontecer. É que o Bru... O Zaxiel e o Laranjoz ficaram treinando Mega Man 1. Eu não treinei nenhuma vez. Cara, não. De verdade, eu zerei esse jogo uma três vezes. Eu tô psicopata agora. Eu tô pensando nos olhos. Tá. Já peguei o bagulho do Fireman. Já vamos... Ai, meu Deus. Já levei dano, já. O Laranjoz tá maluco mesmo. Eu vou enfrentar o... O meu último agora. Eu cheguei agora no último também, no Bomb Man. O Laranjoz, ele tá full maluco. Eu tô por engano. Eu tô por engano. Ele tem gente. Verdade. Ó o que o Mega Man faz nas pessoas, Bru. Mega Man não se inscreveu? O quê, bando de... Derrotei o Bomb Man. Derrotei o Bomb Man. Mano, os jogos vão jogar, sei lá, Tetris, velho. Pelo amor de Deus. É, Tetris. Tetris. Mundo mais virado. Mundo mais virado, fala aí. Eu vou matar o Fireman agora. Como é que... Ai, cara, como é que eu tomei dano dessa bomba? Bateu. Tô na Fortaleza já. Pelo visto o Laranjoz já passou a botar. Você tá na Fortaleza? Eu tô indo no Lackman, véi. Eu tô na Fortaleza também. Eu tô na Fortaleza. Pô, Willy. Ai, meu Deus. Mano, eu tô muito, tipo, colado no Zashiyama. Não. Não, não. Ah, mano. Eu vou ter que fazer o bagulho do Ice. Eu não tenho jeito, né? É, é. Eu vou ter que escalar essa bosta de novo. É o começo obrigatório. O começo obrigatório. Esse aqui não tem jeito, né? Que merda, tio. Que porra. Merda. O cara tá como? Porra. Maluco. Nada. Eu treinei pra essa porra. Eu tava jogando tão bem. É porque eu tava no controle. E eu morri. Destruidor de anos. Destruidor de anos, desgraçado. Tu morreu também, né, tio? Não. Eu congelei errado. Vou ter que esperar. Matei meu quarto boss. É isso. Matou. Congelei errado. Congelei errado. Pera aí. Foi de paz e... Ah, mano. Como assim? Mano, eu literalmente. Eu peguei uma pedra e surgiu uma outra pedra. Embaixo de uma outra pedra. Tipo, o que tá... Você morreu? Não. Você ia estar usando droga aí, ó. Eu tô a meia hora na sessão de bloco. Vocês estão entendendo isso? Ô, Mega. Joga assim no teu canal, tu não joga, né? Então, é o que eu tô... É o que eu tô estranhando. Eu tô jogando bem, Mega Man. Isso que eu tô estranhando, tá ligado? E eu nem treinei essa. Isso que eu acho mais estranho ainda. Mas eu não vou falar muito, porque vai que a Makumba surge e eu acaba morrendo no processo... Ah, mano. Quase... Como? O Zaxiel, ele tava jogando mal, só ele ganha e me frisotou, velho, caralho. Eu tô jogando na Yellow Devil. Eu também. Mas eu vou morrer porque eu tô com pouca vida. Cara, é injusti, meu. Eu vou morrer porque eu tô com pouca vida, eu tenho certeza. Tá, mano. Se eu morrer, cara, eu vou dar Game Over, cara. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Dá Game Over aí, Zaxiel. Eu acho que eu vou dar Game Over, mano. Ah, vou dar sim, Mega Man. Tá, acho que vou dar. Vou dar outra coisa além do Game Over, tá? Vou dar outra coisa além do Game Over, tá? Vou dar outra coisa além do Game Over, tá? Quê? Oi? Cheguei no Yellow Devil, cheguei no Yellow Devil. Só que eu tô com pouca vida. Não, 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 não. Minza já tá na minha frente. Ah, que máscara. Todos que fizeram que gostam desse jogo. Quase morri. Os caras que fizeram esse jogo, eles estavam jogando, tipo. Eles estavam, tipo, mano. Eu fui de cara no tiro dele, mano. É minha última vida. Se eu morrer agora, eu volto pro início da fase. Mais um tapa, eu mato ele. Ah, não. O Zaxiel tá na minha frente, cara. O Zaxiel tá na minha frente. Nossa, eu tô em último de merda. Ah, não, não, não. Matei, matei. O Zaxiel. Matou? Matei. Mas vou ter que dar Game Over proposital agora pra recuperar minhas duas vidas. Ah, não. Ah, não, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, daí vem dano. O Zaxiel tá na minha frente, velho. Tô em segundo de novo. Não, cara. Que desgraça de voz deslizada, velho. Ah, eu volto daqui. Jogo filha de uma puta. Eu só espero que a gravação não corrompa aqui. Não, eu ri o tiro ainda devido do Yellow Game. Tá. Aqui tem Game Over proposital. Ai, que merda. Deve dar uma receita o jogo inteiro. Mano, não é possível, cara. Mano, Mega Man 1 já é. Ele faz coisas, mano. Ele faz coisas que, tipo, tá ligado? Mega... Mano, Mega Man 1 é um jogo já feito, mano. Matei. Matei. Pô, Alec. Pô, Alec. Pô, bro. Vai, vai, vai. Calma, sai, sai, sai. Nossa, sora. Tomei, eu tomei muito. Cara, eu to no meu penúltimo boss. Literalmente, tem um patrão aleatório, mano. Cara, sabe qual que é o problema dessas runs? É que todo mundo fica nervoso, velho. Bru, eu tô entrando em pânico. Você não tá vendo, mas eu tô entrando em pânico. Cara, eu tô no meu penúltimo boss. Cês tão falando o quê, velho? Eu tô no meu penúltimo... Cara, eu tô literalmente na mesma fase que ti. Pelo amor de Deus. Ah, mano, olha os dolinhos, mano. Mano, os dolinhos não tá me deixando bem aqui, os dolinhos. Eu pensei... Mano, eu morri no meu boss. Eu morri no meu boss. Mano, sabe qual que é o problema? É que no controle eu tava muito melhor. Eu tô jogando no controle, eu tô no sentido de lixo ainda, né? Então, tipo... O iMega deve estar no Mega Man, né? No boss do Mega Man. Eu tô na mesma fase que ele... Eu tô indo pra enfrentar o Elecman de novo agora. Esse aqui... Eu tô enfrentando o Copy Robot já. Ah, mano... Nossa, velho! E o Zé Chia tá falando... Não, eu tô muito nervoso. Ai, eu tô ficando nóis. Não sei, o cara tá... Não sei, agora eu perco. Agora eu perco. Agora eu perco. Mano, a minha... Eu tô de brincadeira. Eu tô de brincadeira. Você tá achando que eu tô de brincadeira? Você acha que eu tô de brincadeira quando eu tô falando que eu vou perder, cara? Ah, bro, pega aqui no meu saco, beleza? Ah, bro, pega aqui no meu saco coleta, mano. Aqui, pô. Mostra que eu pego, pô. Mostra que eu pego, mano. Mostra que eu pego. Mostra que eu pego. Mostra que eu pego, faz o que quiser, mano. O que é isso aí, mano? Mostra que eu pego isso aí, mano. Vai, é, menina. O paciente é o Bruce. Na moral. Eu vou ser o último. Não, não, você não vai ser, não, Bruce. Você vai jogar Mega Man de Doss. Simplesmente. Você vai virar esse vídeo. Eu tô na mesma fase. Eu não vai ser. Mano, se o Bruce virar esse vídeo, eu vou na vez, mano. Na moral. Mas vai ser engraçado se eu não virar. Ah, eu tô errando o time, mano. Viado, meu Deus do céu. Mano, vai ser a segunda vez seguida que o cara vira. Gosto de virada, mano. De virada é mais gostoso, tá ligado? Ai, que delícia. Eu tô enfrentando o CopyBot agora, mano. Enquanto o Osasiel tá lá. Ele tá lá, tá ligado? Osasiel, ele já verá o jogo que começou ali que morre. Não, osasiel, ele vai ganhar runs. Não tá ligado. Eu tô no Fireman, bitch. Por que o jogo tá bugando na minha frente? Por que o jogo tá bugando na minha frente? Aí, ó. Aí, ó. Quem jogou Zika pra mim? Nossa, o pior é que é NAC. Mano, mano. NAC. Tá bugando na minha frente. Ah, velho. O jogo Filha da Mãe, cara. Eu? Ah, quer ver que a gente vai cair? Foda-se, eu vou usar o Magnet. Cara, que merda. Nossa, o pior é que a fase do Fireman. Ela é uma desgraça, né, mano? O papo, velho. O Bruno não saiu do Ice, né? Ele tá preso. Ô, velho. Sai de mim, meu filho. Tá, eu tô com duas vidas. Mano, o copybote, ele não... Eu tô com uma. Vou ter que sacrificar uma, na moral. Eu tô com duas. Eu tô com zero. Ah, mano, que memes, mano. Cara, real, o Bruno tá que eu engano muito. Eu tava jogando tão bem no controle. É impossível pegar aquilo. Mano, se eu não quero gastar... Mano, se eu... Mano, se eu... O cara falou pra eu usar o fogo. Usa o Fireman. Usa o Fireman no Wile. Eu não vou pegar o meu copybote também. Ó, uso o Fireman no Wile e no Copybote. Os dois ajudam. Tá, eu vou usar então. Ô, gente, vocês tão vendo essa porra. Cês viram isso? Cês viram? Vou... Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Olha que jogo quebrado do caralho. Esperar, eu posso... Eu vou ter que esperar aí. Eu amo esperar. Eu amo esperar. Por que... Por que que eu... Mano, eu passei a minha vida inteira esperando, cara. Eu passei a minha vida inteira esperando. Eu passei a minha vida inteira... Mano, eu esperei a minha vida inteira pelo meu momento, cara. É o meu momento de dar o meu cu. Eu tô com quantas vidas, uma vida reta. Tô com duas, vou morrer de propósito agora pra poder... Ô, morre aí. Só pra conçar vocês, mano. Ah, pra mim mesmo, Bruno. Ô, Bruno, se você aperta um botão chamado resetar o jogo aqui. Se você já faz, tá? Olha, seria muito bom se você pudesse fazer... Olha as duas. Cara, eu vou ficar... Eu vou ficar num estado mais patético, cara. Literalmente, eu não perdi nem ganhei. Eu só fiquei ali. Nossa, mano. Mano. Nossa, mano. Nossa, eu vou ter que esperar de novo, cara. Eu vou esperar. Vai. Eu vou morrer já, meu Deus. Eu tô coringando demais. Eu tô na Wally, você tá junto. Tá, eu tô na última fortaleza do Wally, mas só que o problema é... Usar chão. Mega, Mega, eu não tô conseguindo chegar nem no Bomber Rush, Mega. Como não? Eu morri duas vezes no mesmo lugar. Puta que baguio, mano. Vocês tão sofrendo? Vocês tão sofrendo? Vocês tão sofrendo? Vocês tão sofrendo? Não, só pra saber, vocês tão sofrendo? Vocês tão sofrendo? Não, só pra saber, vocês tão sofrendo? Não, 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 Bruno. Não, eu quero saber. Não, agora eu quero saber. Vocês são obrigados a me responder isso aí. Vocês tão sofrendo? Não, não, eu não tô mais. Não tô mais. Vocês tão sofrendo? Tipo, de verdade? Não, Bruno. Não, não, não. Não, não, não. Vocês tão sofrendo? Vocês querem trocar de save? Vocês querem trocar de save? Olha, eu tô bem com medo. Eu quero, Bruno. Eu quero... Vocês querem zerar o meu aqui, tá? Pô, você tá arrombado ali. Foi mal, foi mal. E quem que é agora? Você não, você não, você não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, please. Please não tenha piedade. Ah, eu vou pro meu último. É piedade. Ah, eu amo esperar. Guys, guys. Eu já falei que esperar. Eu amo, eu amo, eu adoro esperar, entendeu? Eu amo, eu amo. Eu amo, eu adoro esperar anos pra eu comer o cu de quem tá na frente. Ai, que delícia, Bruno. Eu quero. Ai, que gostoso. Agora, 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 vou ter que enfrentar o bombado. Vou ter que enfrentar o bombado agora. Bombado, guardo. Ah, ele é. Vai embora. Agora, ele tá no shape. Sai, sai, sai da minha, sai da minha. Não, não, não. Eu perdi a plataforma e não posso usar o Magnet Bean porque eu já usei três vezes. Puta que pariu. Nossa, você já usou três vezes o Magnet Bean? É sério? No Iceman. No Iceman, no bagulho do Wild Devil e no da outra fase poder pegar. Você é maluco, eu sou fofinho da primeira fase. E aqui vai ter que ser obrigatório usar o Magnet Bean porque não tem como passar sem o Magnet Bean. Não tem como passar o do pulo impossível. É, não tem como fazer. Não, o Bru conseguiu uma vez, mas não vai se ferrar aquele pulo. Aqui, mano, ali não tem como, eu acho, mano. É muito alto o pulo. Tem como tem, mas tipo, é impossível. Tá, sabe o que você quer? Pode usar, pode usar o, pode abrir uma seleção pra usar o Magnet Bean, não naquela parte. Não, não, não. Ei! E aí, minha última vida. Essa porra de jogo desliza que nem manteiga, filha de uma puta. Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, a filha da puta, ai, caralho, ai, caralho. Morri. Eu vou ter que esperar pra tá fora. Eu vou ter que esperar pra tá fora. Vou voltar pra poder pegar. Eu vou tudo aqui, bicho. Cara, eu nunca morri aqui. Eu nunca tinha morrido aqui nas minhas tentativas. Mano, o Zachary tá de prova. Eu nunca morri aqui. É, ô, Bru, posso falar um negócio na moral aí? Se você estiver me provocando, eu juro que eu vou matar a sua família. Não, Bru, é que eu recertei o jogo sem querer, tá? É que eu recertei o jogo sem querer, não. Tá, foi mal, tá? Eu fiz na moral, tá? Uhum, confia. Gente, recertei o jogo de novo, tô zerando até uma terceira vez. Se você for maluco... Ai, foda-se. Tá, bateu o Bomberman. Próximos. O que que tá aparecendo aqui? Caraca, você já vai finalizar o jogo, Mega. Vai, pera. Fireman. O que que é esse texto aqui? Rockman has ended, Trilha, Domination of the... Maluco? Ele já zerou o jogo? Agora o Gutsman. O Mega já zerou? Não. O Zache já zerou? Não, o Zache já zerou. Não sei. É, ele já zerou. Você já zerou? Você tá de brincadeira, você já zerou? Eu sei. E eu tô aqui, me enfrentando o Gutsman. Até hoje o Bru quer comer meu Furiko. Eu acho que eu quero. O Zache zerou, então... Eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir, né? Eu tô na frente mesmo. Beleza, beleza. O Zache já zerou por último, já. Por último, não. Primeiro, quer dizer... É isso aí. Não, eu zerei por último, pô. O Zache já zerou por último. O cara acabou de zerar o jogo. E eu tô prestes a zerar aqui também. Deixa eu saber se vai gravar, né? Geralmente, vai ficar entre eu e o grupo, né? Ela tá gravando. Caraca, ruim, ele desapareceu. Consegui passar tranquilo. Que que é isso? Meu Deus do céu, mano. Tá, pelo menos não é minha última vida. Vem, vem, vem. Tá, agora eu tenho todo o tempo do mundo. É só matar o Wally e acabou. Só matar o Wally e acabou. Só isso. Pouca coisa. É só matar o Wally e acabou. Eu ainda tô indo pra Wally Fortress, mano. Fado é que eu fiquei em segundo de novo, né, mano? Você tá clamando em segundo? Pense por um lado bom, Mega. Pelo menos você não tá perdendo pra mim. É verdade. Nossa, que delícia. Eu tô muito bugado. No teclado eu sou muito ruim, né? Deu. Zerei, gente. Zerei. Eu tô na Wally Stage. E eu ainda tô indo pra Wally Stage, malafuckers. Zerei, galera. Zerei. Em segundo lugar, mas ganhamos o Dubru, pelo menos. Laranja, eu te peço uma coisa. Deixa eu te peço uma coisa. Ganha Dubru, tá? Na moral. Tão me dando muita pressão a mim. Tão muita pressão de mim. Laranjo do canal Zaranjois. O Zaranjo, o Zaranjo. O Zaranjo, véi. O Zaranjo. Eu vou fazer as fortalezas agora, mas tenta só ir no best. Puta que pariu. Nossa, é doente, diabo. Tá, já fui fudindo os destruidores aqui. Destruidores de anos do caralho. Deixa o Bru em último. Mano, o pior é que agora eu tô torcendo pelo Laranjo de deixar o Bru em último. Só pra poder pagar a prenda dessa vez. Eu também. Você me odeia, né, amigo? Melhores amigos. Entendi, é. Mas tem Yellow Devil. Tem Yellow Devil. Eu tô indo pro Yellow Devil. Ô, alguém. Ô, Calum. Calum Andal, me responde aí se a live realmente não tá funcionando. Não, não. Ai, ai, não, não. Ai, 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 ai. É, galera. Zeramos. Uma live cheia de dois. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Zeramos, galera. Zeramos. Galera, é isso. Ai, que raiva. Eu nunca sei que vou nessa aposta. Vamos ver a visão do Bru agora. E vamos ver quem vai ganhar. Laranjo de ou Bru? Eu mesmo tô procurando no Laranjo de. Eu tô. Eu tô. É porque eu não tô acostumado a jogar no teclado. Eu sempre tô jogando no controle, mano. Eu tava jogando tão bem no controle. Você bem entendi essa parte. Eu acho que você não precisa repetir. Você não tem que repetir nada. Não tem que repetir nada. Ei, 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 ei. Eu matei você na One Stage 3. Let's fucking go. Se você for usar agora, você não vai conseguir passar dano. Mano, olha esse jogo bugado pra caralho. Vai tomar no... Let's fucking go. Perdi, gente. É nóis. Perdi já. Ai, caralho. Vai tomar no meu... Que delícia. Eu quero... Vamos lá. Como você quer que eu acerte ali, jogo? Você quer que eu acerte ali? Cara, tá vendo? Essa desgraça de inimigo. Eu nunca sei quando é que eu tenho que utilizar ele, velho. Esse é o problema. Ai, eu sou bem. Eu sou bem. Ai, velho. Mano, mano. Eu tô tenso com outra coisa que eu tô... Ai, não tô... É engraçado que é... É o primeiro que pedir uma das Shell. É o primeiro que pedir uma das Shell. Ele ganha primeiro. Só tem que se copar. Só os caras curtindo a derrota, mano. A derrota. Tô vendo a derrota. Tô curtindo pra caralho. Se vocês vissem o que eu tô tentando fazer aqui, mano... Olha o bicho. Tô curtindo muito isso. Nossa, eu tô curtindo tanto que eu quero dar minha bunda três vezes, mano. Tô vendo. Ai, 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 ui. Não era vocês que queriam ser justos? Mano, matou. Olha, ô, 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 Mega. Se você continuar falando, eu juro que eu vou até a tua casa pra comer o... Pra matar a sua família. Ô, eu falei miseravelmente com o que eu tava fazendo, então me desculpa, tá? Mano, mas só falar que eu tava tentando matar o Yellow Devil no Buster, vocês aí precisam acreditar. Tipo, cara, tipo, não é difícil. Não é difícil, mas tipo... As vezes você pota o olho no lugar que não dá pra acertar pro Buster. Mano, eu ainda vou querer revanche nessa porra. Eu vou querer, eu vou querer, eu vou querer. Ah, revanche de Mega Menino? Vou, lógico que vou. Eu vou. Você tá louco? O cara levou pro pessoal pra caralho, o quanto é... O cara levou muito pro pessoal, Mega Menino, cara. Eu juro pra vocês que eu ainda... Mano, na moral... Não tem como você descer! O papo que... O papo todo é esse... Mas é gostoso, você é gostosinho. Nossa, tô louco lá, cara. Sou louco lá. Eu sou o Theski um game, eu vou querer umas três vezes ou duas. Enquanto o Bru, acho que já deve ser o oitavo game do meu pelo terreno, tá ligado? Você acha que é o oitavo? Você acha que é o oitavo? Eu acho que é, Bru. Você só acha que é o oitavo. Você acha que é o oitavo? O senhor acha que é o oitavo, nega? Galera, Jorge, aproveita essa situação, porque o Bru nem saiu do começo da fase do Royal Devil. Meu irmão, eu tô, cara, pior que assim, tipo assim, eu simplesmente, eu tô, cara, eu tô gravando, eu tô jogando e eu não gravei, mano, cara, eu tô muito irritado, eu tô muito irritado, nossa, aí você funciona o vale. Sachiel, Sachiel, eu juro por tudo. Fala, fala, fala. Eu juro por tudo, meu amor. Fala, fala, quero ouvir, quero ouvir. Fala, vina acabada. É isso aí. Joga no WSD, não tem como, a Legacy Collection não tem como jogar na WSD. Mas dá pra customizar os controles. Não dá, lógico que não. Já sim, então. Eu falei, tinha configurado o botão ali, mano. Não tinha, eu já vi, não tem como configurar no WSD, filha da puta. Não dá pra customizar no controle, fica na areia do teclado. Porque eu dou o cu. Ah. Aí, o grupo passou da plataforma. Mega, por favor, cala a boca. Eu tô no chefe final, é isso aí, gente. Eu vou me matar agora rápido. Graças a Deus, meu Deus é fiel, gente. É verdade, amém. Ai, caralho, não. Não dá pra acertar dois tiros nele? Não. Você tá vendo o que eu tô fazendo? Mano, o Bruno tá abusando do bug. É só uma vez, né? Vai, caralho. Vai, 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 vai. Obrigado. Mais dois tiros. Mais um tirinho. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um limãozinho no zóio. Ai, cara, é pior que, sabe quando você tá, tipo, tá pegando um peso na academia? Matei, matei, matei. Zerei o jogo. Matei o... Matei o Devil. Zerei o jogo. Matei o Devil no Buster. Peraí, peraí. Já acabou, Laranjóge. Já acabou, zerei. Zerei. Mano, eu não gosto de jogar no teclado. Tô falando pra vocês, eu não gosto. Se quiser, vai ter... Se quiser, pode ter revancha, tá? Pode ter revancha? Revancha pra cacete, eu não vou jogar isso aí, não. É revancha comigo, no caso. Vamos mais uma só de zoa. Só de zoa. Aí, quem perder de novo paga uma prenda duplamente. O Bruno tá desesperado nesse nível, tá ligado? Meu Deus do céu, eu tô maluco, velho. Ei, Vitor Prime, então, você chegou um pouco tarde, porque o Bruno ficou... Cala a sua boca! Cala a boca! Cala a desgraça da sua boca fedida do caramba! Cala a boca! Ai, que raiva, bicho. Não adianta dizer, eu tô me pistolar, eu já perdi. Ai, porque eu fiz... Mano, deixa eu testar uma coisa no meu controle, na moral. Deveu o cara a ruma só agora. Mano, se ele arrumar agora, eu juro por tudo que eu fico muito bravo. Então, ele decidiu, tipo, estragar na ruma e volta só agora, tá ligado? Ai, não, ele tá dando umas cagadas, peraí. Uma cuba da Norte, meu. Ah, eu não posso fazer... Eu não posso fazer... Eu não posso fazer dica? Eu não posso dar dica? Tudo bem, então. Fica com o controle do lado. Mano, o Bruno já começou mal. O controle tinha dado problema. Aí, depois, ele fica, tipo, morrendo. Tá vendo? Com o controle, eu fico melhorzinho até, velho. Os controles ficam melhorzinhos pra mim, ó. Caraca, mano. Que zoar. Ó! Gente, vocês estão vendo que eu tô parado, não tô? Aham. O controle parou, tipo, dá bug. Mentira. Peraí, peraí. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ali, peraí. Eu vou ali, mano. Ah, cara, não é justo, mano. Eu tava jogando tão bem no controle, cara. Esse filha da mãe, ele fora de funcionar. O teu life is nice. Mano, ele quer chorar real, mano. Mano, não é, não, não. Não, 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 não. Só pra vocês terem uma noção. O Zastiel, ele, eu transmiti a run pro Zastiel. Eu tava jogando tão bem no controle. Você confirma, confirma isso, né, Zastiel? Você confirma? É, é, peraí que você tava jogando bem. Peraí que você tava jogando bem. Você tava jogando, não, eu tava jogando muito bem. Fala que eu tava jogando bem. É, 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 você tava sendo o melhor jogador do mundo. Tava sendo o melhor que o Charivão, beleza? Esse controle, filha de uma cadela, aloprado, cheio de lepra, ele para de funcionar justamente na hora que eu mais preciso dele. Eu fico ou não puto? Na minha opinião. Na sua opinião o quê, Laranjóge? Gente, o problema é o seguinte. Vocês acham que seria justo, já que a gente ainda tem tempo, fazer alguma outra run de alguma outra coisa pra ser justo, tá ligado? Mano, não, não. Peraí, peraí. Vocês estão dispostos a fazer uma rerun de novo? Não, assim, do Mega Min 1, cara, de verdade, eu não sei. Não, mano. Cara, eu já tô no barro, já tô na chuva, já, mano. Pra mim, não tudo faz. Você se cagou? Você tá no meu rumo e você ganhou, é desgraçado. Eu teria que, eu teria que literalmente, eu teria que literalmente fazer a live. Se eu fosse fazer outro Pigeon Trick, literalmente, reabri a live. Reabri, então, reabri, então. Mas aí vai se fazer os Pigeon de quê? De Mega Min 1 de novo. Mano, quem tiver um novo perdedor, quem tiver um novo perdedor, paga outra prenda também. Se eu perder duas vezes, eu pago uma prenda dupla. Gente, vamos tentar fazer uma revanche semana que vem, então. Vamos. De Mega Min 1, não. Pelo amor de Deus. O Laranjoge pegou trauma. Laranjoge, 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 Laranjoge. Eu quero que você ouça muito bem as minhas palavras. Ouça com toda a sua serenidade do mundo, tá ligado? Se for um serenidade, eu já vou mudar. Não foi você que entendeu. Não foi você que perdeu. Não foi você que perdeu. Na próxima, eu juro por tudo. Eu juro. Que se esse... Se esse controle parar, se esse controle parar, peraí, eu não sei nem quantas vidas eu tenho, mas... Passa, passa, eu vou rezar pro controle parar. Melhor live é, velho. Nossa, quem faz... Melhor live é... Tô vendo você dando risada, viu? Tá achando que eu sou patati patatá agora? Ó, o Bruno. Mano, vamos fazer... O volume de revanche que eu tava falando é ser outro jogo com a mesma seleção, tá ligado? Com as mesmas pessoas, tá ligado? Cara, não, 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 por favor, isso não é justo, mano. Meu controle só voltou a funcionar agora, mano. Não faz sentido isso. Melhor, a vida é só passageiro. E a gente é só passageiro pra esses apatios. Eu não sei quem falou isso, mas é uma música. Que belo filósofo. Meu Deus, eu concordo com cada palavra. Eu quero uma revanche, por favor. Se eu perder de novo, eu juro por tudo que eu pago uma prenda muito pior. Prepreenda é pior, mano. Você vai ter que comprar a coletânea do Benny pra todo mundo que participou. Vá tomar banho, velho. Você acha que eu sou banco, filha da mãe? Ó, o Mega Man 2002. E os perdedores de Mega Man? Tá vendo? Tá vendo? O meu controle, ele simplesmente começou a voltar agora, tá vendo? Ó lá, 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 ó lá. Voltou a funcionar ou a bugar? Não, ele voltou a funcionar. Cara, aprende que isso é o quê mesmo? A gente nem decidiu. A gente nem decidiu. Mano, ó, eu acho que a gente tinha falado do bagulho do Mega Man 2. Eu aceitaria o do bagulho do Mega Man 2. O Bru, eu não perdi com o Mega Man 1, mas é que, mano, legítimo esse jogo não dá, não, viado. Vamos fazer de um jogo igualmente difícil. Tá ligado? Eu não sei, eu tô pensando. Não, não. Eu pensei ou o Mega Man 1, ou o Mega Man Power Up, ou o Mega Man Base. Mano, o Gé, velho... Eu, 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 pelo menos não é, não é, não é justo isso, cara. Meu controle... Aí, ó, mano, tá só chimica! Não voltou, não. Eu tomei dano, é por isso. Ó, mano, mas é assim, se o controle ele tá funcionando, você tá jogando no D-pad ou não jogando na analogia? Eu tô jogando no D-pad. Nossa, mano. Pô, eu não funcionava de pé dessa carragem. Aí, ó... E ele não funcionou, e ele não funcionou, e eu não tô nem zoando. Cara, pra que eu já... Pra que eu já... Analógico, mano. Ó, se tem revanche do Mega Man 1, pode expressar o do Floyd também? É verdade. O Mega Man 2 seria bom. Ah, ah... É que assim, é que o... só é um fator meio externo, né, mano? Não foi nem comigo, mano. Foi que, tipo... Eu não tô acostumado no teclado, tá ligado? Esse é o pro... Vai embora, Pomp-me! Morre. Matou. Gente, não, mas... Agora, gente... Gente, vocês compariam mesmo o Mega Man 1? Eu acho que... Cara, eu não sei, né? Eu realmente... Eu não tô... Eu não tô... Mas matou... Matou, já era. Cara, pelo menos... Pelo menos tanco, mas, tipo, se você, tipo... Engostar, tipo, tá de boa. A gente pega outra coisa. Cara, sugeriu Mega Man ZX, dias no Espírito. Vai ficar uma live de 10 horas pra Mega Man ZX. Não é possível, cara. Mano, eu fiquei bravo. Não é à toa. Eu não tô... Eu não tô fazendo, tipo... Ah, o cara tá ensinando. Eu tô puto pra caralho mesmo. Porque... Ah, eu sei, bora. Porque... Porque, mano, não é possível. Que bom modo de... Eu vou fazer... Eu vou fazer a mesma... A mesma pergunta que eu fiz pro Gojo. Vocês estão sofrendo? Não. Eu não. Sinceramente, não, Bu. Obrigado, Bu. Obrigado. Eu, sinceramente, achei que ia sofrer mais mesmo usando as fraquezas do chefe. Eu achei que minha sorte já tá muito pior. Não, o pior não foi... Mano, foi que nem eu falei, velho. Essa bosta. Essa chimpica de controle. Essa chimpica, só. Caraca, eu adoro usar de... Ah, mano, eu achei isso, mano. Ah, não. É o Elecmen aqui, é verdade. É Elecmen? O Elecmen é na primeira. É na primeira, não. É na segunda fase do Iron. Eu também tô jogando no puro foda-se também. Eu já perdi tudo também. Tá sofrendo, Bru? Tô sofrendo muito. Eu tô sofrendo muito, sabia? Eu gostaria muito, eu gostaria muito de saber sabe o quê? Babão. Eu... Eu vejo pro lado do... Vejo pro lado do... Não tem lado bom nessa desgraça de situação. Não tem. Seu editor vai sofrer menos nesse vídeo do que... Vai, vai sofrer pra caramba. I don't know. Cara, eu gostaria de jogar no Power Up, cara. No Mega Man 8, ninguém quer jogar no Mega Man 8. É, ó... Cara, mas a questão... Ninguém teve problema externo. Ninguém teve problema externo, Mega. Ninguém teve problema externo, Mega, no Mega Man 8. Tá ali, filha da puta. Ai, véi. Acho que qual que era... Ai, qual que era agora? Era o Iceman. Eu só acho que o Bru vai ser ator do Coringa no Coringa 2. Eu não vou ficar maluco. Vou ficar doido. Mano, daqui a pouco ele vem assim, é o Murray. Você já jogou o Mega Man 8 no Coringa 2? Você já jogou? Você sofreu, Murray? Você sofreu? E o Mega vai ser o cara que ele vai matar. É, eu vou ser o primeiro da gente que ele matou. Eu sou o único que não tá polinando o Bru, hein, ó. Eu sou o único. Laranjoge, Laranjoge. Eu gostaria de falar isso. Laranjoge, eu posso te convidar pra uma janta? Eita. Ui. Eu convido você pra uma janta. Eu convido você pra uma janta. Mas eu não vou convidar o Mega nem usar Shell. Ah, nem que eu nem gosto de comida. Vai pegar o Star Wars. Vai pegar o Star Wars. Mano. Ah, velho, eu tô... Não vai dar, não. Mano, não usa o Elencrime. Usa o poder do Fireman. Não, é porque, tipo, nesse aqui eu uso o do Fireman por conta de dar mais dano. Então, cara, o Fireman, a bolinha que sai do Fireman em volta de você, ela literalmente massacra essa primeira fase. Ah, mano, qual é, velho? A chimbica do meu controle só foi voltar a funcionar agora, velho. Pô, o... 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 O Zashiel, ele tava aqui, mano. Ele viu do quanto eu tava jogando tão bem, mano. O Zashiel, o cara que chegou em primeiro, na primeira run dele. Não, eu fico de cara. O cara, tipo, é o primeiro run dele e conseguiu ganhar. Pô, o primeiro... Peraí, primeira... Primeira tentativa dele. Pô, o Gutsman, o Gutsman me encoxando aqui, mano. Vai se ferrar. Quê que... Peraí, o Zashiel... E eu não treinei, não. Eu fui na raça, meu. Não, você, você... Ele só tava morrendo, gente. O pessoal que tava lá na série do iMega no YouTube, ele só tava morrendo justamente porque ele queria gerar entretenimento pra vocês. É, é, é. É, é, é. Você ia falar isso. É, 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 é. Aí, 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 é. Eu juro, eu tinha cronometrado o meu tempo. Eu tinha zerado em 44 minutos. Eu zerei a jogar em 41 minutos, tá? Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha terminado o jogo em 44 minutos. É porque o Mega Man 1 é curto pra caramba também. Eu vou mandar a truque, eu não tenho vontade... Eu não tenho vontade de rejogar o jogo. Mas, assim, a gente pode combinar outra coisa. A gente pode ter, novamente, a gente pode... Eu vou terminar, eu vou terminar, eu vou terminar. A gente pode, a gente vai terminar. Ó, a gente pode combinar outra coisa pra, tipo assim, mano... É porque, assim, vocês variam as pessoas que vai na run, certo? Não é toda vez a mesma coisa. A gente pode combinar uma run com todo mundo, ó. Eu, a iMega, Zachiel e Bru. Outro jogo. Essa seria a revanche. Entendeu? É disso que eu tô falando. Por quê? Por quê? Meu controle parou de funcionar. O meu controle parou de funcionar. Meu controle é chimbica. Para. Para. Valeu. 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 Vai, Bru. Vai, Bru. Vai, Bru. Vai, Bru. Ai, pode putir até a mão. Bem, eu avisei que coisa boa não viria quando fossem assistir a minha gameplay. Promessa é dívida, então terei que cumprir com a prenda de fazer uma review de Mega Man 2. Nos próximos dias eu irei postá-la aqui para vocês, para a gente poder dar uma olhadinha por cima dessa... jossa. Lembrem-se que caso vocês não queiram perder as próximas speedruns que a gente for disputar, é só nos seguir lá no meu canal da Twitch para vocês ficarem por dentro do que a gente for jogar. Inclusive, o Void dessa minha run de Mega Man 1 já está disponível no meu outro canal de gameplays completinho para vocês assistirem. Ambos os links estão na descrição. Parabéns novamente ao estreante Zachiel pelo primeiro lugar nessa competição e espero vê-lo nas próximas speedruns que eu for realizar. E bem, para a próxima speedrun aqui no canal, teremos Mega Man X7 aqui para vocês. No mais é isso, muito obrigado por tudo, até o próximo vídeo e fui!